Oi, oi! Sejam bem-vindos ao meu canal Contando Histórias com uma Alessandra. Hoje, nossa história será esta, a Felicidade das Borboletas. Mas antes, vamos lá, vamos ajudar o nosso canal? Deixe um like, se inscreva e participe também do nosso Instagram, Contando Histórias a Ler. Agora, vamos à nossa história de hoje? Olá, meu nome é Marcela, tenho nove anos e hoje é um dia muito, muito, muito especial para mim. Sabe, eu estudo balé e daqui a pouco vou apresentar pela primeira vez. Minha mãe disse que eu estou linda. Minha fantasia é de borboleta e a música que eu vou dançar faz a gente sentir como estivesse voando. Eu sei que a plateia está cheia, pois posso ouvir muitas pessoas se movimentando e conversando. São nossos pais e amigos que vieram assistir a nossa apresentação. Eu nunca tinha estado em um lugar com tanta gente antes. É, eu imagino só, imagine só, todos vão me ver dançar. Há um ano, quando pedi à minha mãe que me levasse até uma academia de dança, todo mundo achou estranho. Mas a música é tão maravilhosa e me faz sentir tão bem que logo ela concordou. Minha professora é muito especial. Ela me apresentou às outras crianças, explicou como poderiam me ajudar a ser uma bailarina. E hoje elas são as minhas melhores amigas. No mês passado, quando eu perguntei o que era uma borboleta, minhas amigas trouxeram muitas para mim. Colocaram as borboletas nas minhas mãos, fizeram com que eu sentisse suas asas delicadas e depois me ajudaram a soltá-las. E eu sei que elas voaram para bem longe, felizes e livres. Eu sei disso porque há coisas muito especiais que só se veem com o coração. Por exemplo, a felicidade das borboletas. E crianças especiais, como eu, que veem tudo com o coração. E agora chegou nossa vez. Eu e minhas amigas vamos entrar no palco e dançar a dança das borboletas. Para mim, a mais, a mais bela dança, quando nós vamos nos soltar. Só queria que todas as pessoas que estão na plateia pudessem sentir o que eu sinto. Que mesmo sem poder ver com os olhos, eu posso enxergar a felicidade no coração de cada uma delas. Um sentimento tão especial que é capaz de nos levar a fazer voar livres como as borboletas. Marcela nasceu cega. Nunca viu o pôr do sol ou as cores de um jardim colorido. Mas conhece o sorriso dos seus pais e o abraço de seus amigos. Pois Marcela é muito querida e amada. Como toda criança, Marcela gosta de brincar, de boneca, de bicicleta, de parquinho, de música, de piscina e muito mais. E também, como toda e qualquer criança, precisou de ajuda para ganhar confiança, para aprender coisas novas. Graças a todo esse amor, a cada dia que passa, desenvolve novas habilidades. E Marcela tem muitas, como a de enxergar a felicidade com o coração. E esta foi a nossa história de hoje. A felicidade das borboletas. E aí? Gostou? Então vamos lá! Deixa um like, se inscreva e participe também do nosso Instagram. Contando Histórias a Ler. A todos um grande abraço e até a nossa próxima história! Tchau, tchau!